Oi pessoal, bom dia, bem-vindas de volta ao canal. Hoje é dia de cronograma capilar, então eu vim mostrar pra vocês a hidratação caseira que eu fiz no meu cabelo e que deixou o cabelo lindo, como se eu tivesse ido ao salão. Essa hidratação é ótima pra quem tá com as pontas secas e espigadas, o cabelo que tá poroso, que tá bem ressecado, enfraquecido, pois ela vai ajudar a repor água e vai hidratar muito, gente, além de desmaiar totalmente o cabelo. O cabelo vai ficar bem molinho, macio, brilhoso, do jeitinho que a gente ama. Espero muito que vocês gostem da receitinha de hoje, não esquece de me apoiar com o teu like, tá? De compartilhar com as amigas, se inscreva no canal, ativem o sininho e agora vamos lá cuidar do cabelo. E para essa hidratação caseira, eu vou começar adicionando um pouco de gel de babosa. O gel de babosa ficou um pouco esquisito, gente, porque eu bati no liquidificador e eu confesso que eu não gosto de bater o gel de babosa no liquidificador, mas vamos lá. A babosa possui poderosa ação hidratante, fortalece os fios, auxilia no crescimento saudável dos cabelos, pois ela é rica em vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, 20 minerais e 18 aminoácidos, que vão promover um fortalecimento power aos cabelos. Agora eu vou adicionar glicerina bidestilada. A glicerina hidrata os cabelos, evita o ressecamento, doa maciez, dá brilho, reduz o frizz, diminui a quebra, fortalece o cabelo e ainda previne pontas duplas. Vou adicionar Bepantol, que é rico em provitamina B5, que vai hidratar e nutrir profundamente o cabelo, trata o cabelo danificado, cabelo seco, trata também as pontas duplas e espigadas, doa brilho, deixa o cabelo super macio, super soltinho e desmaiado. E finalizando, eu vou adicionar um pouco de hidratação capilar. Vocês usem a da preferência de vocês ou de acordo com o cronograma capilar também, tá bom? Dá pra vocês adaptarem. Quem não tiver máscara hidratante, também pode usar um condicionador que dá super certo. Gente, novidade! Essa hidratação caseira, vocês podem estar usando antes da lavagem do shampoo, como um pré-shampoo e também pode estar usando após a lavagem, como eu tô mostrando aí. Eu lavei o cabelo com shampoo, trai o excesso de água com a toalha, apliquei em todo o comprimento do cabelo e fui enluvando, mecha por mecha. Fiz isso em todo o cabelo, deixei agir por 15 minutinhos, depois eu enxaguei e o cabelo ficou mega desmaiado, gente. Super macio, super hidratado. Como pré-shampoo, eu uso nos dias que eu deixo o cabelo secar naturalmente, pois trata muito as pontas duplas e trata muito o ressecado do cabelo. E quando eu quero fazer uma escova ou um babyliss, aí eu uso após a lavagem, tá? Então fica aí essas duas opções pra vocês. Gente, eu fiz uma escova bem feita no cabelo, tá? E o resultado foi fantástico, o cabelo ficou muito molinho, muito soltinho, gente. Fica maravilhoso, com muito brilho. É uma pena que a câmera não conseguiu captar o brilho do meu cabelo, mas ele ficou completamente desmaiado, mega hidratado. Espero que vocês tenham gostado da hidratação caseira de hoje. Se gostou, deixa o teu like carinhoso, me ajuda aí, tá, meu amor? Pois assim o YouTube vai indicar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreva no canal ativando o sino de notificação e compartilhe aí com as amigas quem puder. Um enorme beijo, muito obrigada pela presença aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!